Estamos aqui no canteiro de obras da futura trincheira ferroviária de Rondônia. E pelo que falaram para nós aqui, as obras se prosseguem. Não vai haver paralisação não. A seguir as imagens. Aqui no canteiro de obras da futura trincheira ferroviária de Rondônia, vemos aqui movimentação de terra e madeira acumulada ali do lado. Tratores lá na frente. Acreditamos que vão recomeçar as obras. Agora escavando o túnel no setor sul. Que seria desse lugar que vocês estão vendo, passando até aqui. Depois saindo ali na avenida Castro Alves. O setor norte aqui pronto. E agora do lado aqui estão colocando as mantas de plástico e voltando a terra. Para dar o acabamento aqui do serviço. Ali um caminhão e um trator trabalhando nesta quinta-feira. Esse carro está levando um pneu ali do trator para consertar. Ali na frente um trator pé de carneiro fazendo a compactação aqui da terra. E segundo o encarregado ali, segundo um funcionário que estava aqui do lado, quando as obras prosseguem. O governo não mandou para não. O DENIT não mandou para não. É para prosseguir as obras. Assim falou o funcionário. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.